Então pessoal, mais um livro finalizado e o projeto aqui é ler e doar. Então, para quem não sabe, esse projeto eu leio o livro, anoto aqui a data que eu terminei de ler, depois anoto o meu nome e depois faço uma doação desse livro para alguém, eu envio para alguém. Qual é a intenção disso? É que o livro não sirva somente para mim, porque eu sei que tem muita gente que não compra livros. O cara não quer comprar, não tem receio de gastar esse valor para ter um livro. E muita gente também não gosta de livro em PDF no computador, a pessoa prefere o livro físico, o papel. Então, vou ler e vou doar. Então, aí o que eu faço? Ler e doar, coloco a data de hoje, que é dia 30, primeira lei. Dia 30, do 5 de 2021. Aí coloco o meu nome aqui. Peterson Camilo. Aí vai vir o segundo, vai para o que? Segundo. Aí lê o tal dia, e aqui o terceiro, e aqui o quarto, e assim por diante. Ainda pode, ó, dividir aqui e fazer uma outra coluna. Fechou? Então, se você quer esse livro, deixa no comentário aí se você quer ele, que eu vou enviar ele para você. Fechou? Fechou? O que é isso?